Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversiaCatólica.com. Essa é a terceira vez que venho aqui no canal falar sobre algum assunto relacionado com o Rio Grande do Sul. É mais uma tragédia, sem dúvida, mas ela foi precedida por dois acontecimentos, dos quais tratei aqui recentemente. Primeiramente falei sobre um, entre aspas, culto interreligioso acontecido em plena cidade, em plena capital de Porto Alegre, na igreja de São Jorge. Esse grande santo que lutou contra o paganismo de seu tempo, um santo que desafiou e submeteu o dragão, representado também pelos ídolos, cultuados pelos pagãos, ele foi ultrajado na sua própria igreja, quando adoradores de deuses estranhos, de deuses pagãos, adoradores de Ogum, uma entidade, que só de fachada passa por São Jorge, mas que nós sabemos que é uma entidade pagã, um demônio, como diz a Sagrada Escritura. Ali, o pároco consentiu que um pai de santo e outros adeptos da Umbanda viessem prestar o seu culto. Claro que não a São Jorge, mas a esse demônio. E ali nós já pensávamos, será possível que esse abuso sairá impune? Será possível que Deus não vai manifestar a sua insatisfação, a sua ira, em face desse ultraje? Porque São Jorge foi um santo que defendeu a fé cristã, que defendeu a bandeira da cruz, a bandeira de Cristo. Então, como pode que, em uma igreja consagrada a esse campeão da fé, se presta um culto a um demônio? Como pode isso? O culto ao Deus verdadeiro conviver com o culto a um Deus falso. Como pode isso? E essa foi a primeira vez que falei sobre o Rio Grande do Sul aqui. Mas não foi a última. Teve uma outra ocasião, falando sobre o arcebispo de Porto Alegre. Então, o mais importante do Rio Grande do Sul, que estava promovendo as saídinhas. Em vez de promover o Evangelho de Jesus Cristo, que pede para que visitemos os presos, eles da CNBB, seguindo o Evangelho de Lula, não o Evangelho de Jesus Cristo, querem que os presos venham nos visitar e assim possam reincidir, como muitas vezes acontece, em vários crimes. E acontecendo, então, várias coisas que colocam em perigo a segurança dos cidadãos brasileiros. A CNBB, em vez de defender uma causa realmente que promova a caridade cristã, ficam defendendo um Evangelho um tanto duvidoso, de um falso profeta, de um falso católico, que em todo momento promove coisas que nós sabemos, promove bandeiras contrárias à doutrina e à prática do catolicismo de sempre. Mas, quem estava lá, representando a CNBB, quem assinou esse documento? Bem, aqui nós fomos informados que a carta da CNBB, em prol das saídinhas dos presidiários, foi assinada por Dom Jaime Spengler, arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre e presidente da CNBB. Então, mais uma vez, vim ao nosso pensamento Rio Grande do Sul. E pensando, olha só, esse arquierege, não devia se chamar assim, não arcebispo, é arquierege comunista, líder da CNBB, também é o arcibispo de Porto Alegre, que permitiu o culto a demônios em uma igreja, São Jorge. Então, veja, isto aqui, olhando do ponto de vista sobrenatural, do ponto de vista daquele que nos vai julgar, é muito mais grave. É porque você tem uma calamidade moral. E a calamidade moral, contrário da calamidade natural, como nós já vamos tratar aqui, a calamidade moral leva para o inferno. A calamidade natural pode levar, muitas vezes, claro, à morte do corpo, mas não necessariamente à morte da alma. Para a calamidade moral, que são essa injustiça promovida por essas saídinhas e esse pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, promovido por esse sincretismo religioso, tantas vezes condenados pela igreja. Então, isso aí é muito mais sério, porque isso realmente leva para o inferno. A perdição é eterna. Agora, mais uma vez, estamos tratando do Rio Grande do Sul e a primeira coisa que eu gostaria de dizer para os nossos amigos do Rio Grande do Sul, temos tantos que nos seguem dessa região, o nosso pároco, o Padre Routos, também está no Rio Grande do Sul, estamos buscando mais informações para ver como que nós podemos ajudar também. e, bem, primeira mensagem para todos, também as pessoas de outros lugares, é, atenção, vamos fazer penitência. Primeira coisa, penitência, porque a calamidade natural, como eu já falei muitas vezes aqui, ela tem uma causa moral. O problema não é a água, a inundação, o dilúvio, mas o que levou ao dilúvio, que são os nossos pecados e as nossas culpas. Então, isso que nós temos que ter em mente, que, nesses casos, até os bons pagam pelos maus. E por isso que essa água, nós temos que ver essa água que vai caindo, claro que é uma água que destrói muitos bens temporais, causa muito prejuízo, sem dúvida, e devemos procurar socorrer e ajudar as pessoas em necessidade, já vamos falar sobre isso, mas temos que ter em mente também que é uma água que purifica. Como, comparativamente, a água do dilúvio é uma coisa, mas também tem a água do batismo, a água que limpa o mundo dos pecados. Certo? Então, nós devemos buscar essa fonte da graça dos sacramentos, principalmente nós que já somos batizados. O sacramento da penitência, nos confessar, reparar pelos nossos pecados também de uma maneira concreta, com a virtude, o ato da penitência. O jejum, a oração e a caridade. Então, esse momento trágico que passa o Rio Grande do Sul, é um momento que deve nos convidar a refletir que, muitas vezes, pela misericórdia de Deus, graças a Deus que é assim, os nossos pecados aqui nessa terra têm consequências, até materiais, físicas. Certo? E que isto é um aviso de Deus misericordioso para que nós emendemos a nossa vida. Então, vamos tomar esse cuidado. Vamos receber isso como um aviso de um pai amoroso. Porque, afinal de contas, nessa vida aqui, acontece o que acontecer. É tempo de misericórdia de Deus. Depois dessa vida, aí é o tempo da justiça de Deus. Então, vamos cuidar bem da nossa alma nesse momento e lembrar que os nossos pecados são graves e que, anexo a todo pecado, existe uma pena. Certo? E nós devemos procurar satisfazer por esses pecados que cometemos contra Deus, contra o nosso próximo, através da penitência. Penitência corporal, principalmente com jejum. Penitência também, com a oração e com a caridade. Então, segundo ponto importante está diante dessa situação, porque passa os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, primeira coisa, primeira mensagem, penitência. Segunda mensagem, oração. Vamos rezar por eles. Aqui, já deixei a oração, o que vocês podem fazer. Vamos fazer agora mesmo, ao longo desse vídeo, e depois nós vamos para uma última palavra a respeito da caridade. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus e Salvador nosso, que, no universal dilúvio, com que punistes o gênero humano, salvastes na arca a vosso servo Noé e a toda a sua família. Não nos castigueis com um semelhante flagelo. Fechai os abismos de vossas águas. Dai ao ar a serenidade, que nos alegra e conforta. Lembrai-vos das promessas que fizestes a vosso servo e a sua descendência, para que vos louvemos na terra em abundância de frutos que vossas liberais mãos nos concedem. E no fim de nossa vida, salvos da inundação das culpas que assolam o mundo, cantemos vossos louvores por toda a eternidade. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa é a oração que eu proponho. Se vocês quiserem, eu vou deixar também na descrição e no comentário desse vídeo. Também na aba da comunidade do canal, eu coloquei esta imagem e também por escrito a oração. Então, vocês podem fazer, as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, também de todos os outros lugares, quando tiver essa situação de necessidade de estil, contra chuvas, inundações, essa é uma oração poderosa, que também consta no nosso devocionário Horas Mariano. Sobre ele, eu irei falar mais na medida que vai avançando esse mês de Maria, mês de Nossa Senhora, que é o mês de maio. Bem, e uma última palavra sobre a questão da caridade. Então, já falei, é importante lembrar nessa situação da necessidade de fazer penitência, necessidade de rezar, de fazer oração, e a necessidade de fazer caridade, sim. Então, se os nossos irmãos estão padecendo dessa forma, então devemos fazer caridade. Mesmo que estejam apartados da fé, mesmo que sejam nossos inimigos, não importa, devemos fazer o bem a todas as pessoas, devemos querer o bem de todas. Essa é a caridade cristã genuína, verdadeira. Devemos querer a salvação de todas as pessoas. E é claro que aí nós temos pessoas que podem ser, sim, o objeto da nossa caridade, que estão passando por tanta dificuldade. Então, existem formas de ajudar. Eu identifiquei aqui duas maneiras. Pode-se fazer doação de bens. Aqui você tem um endereço. Eu vou deixar esse endereço. Talvez existam outras maneiras também de despachar bens no sentido de materiais de higiene, cesta básica e coisas assim. Então, essa talvez seja a maneira mais simples de ajudar. Quem quiser ajudar realmente de uma forma a se assegurar de que vai chegar para as pessoas algum bem que elas necessitem e seguramente vão necessitar. As pessoas desabrigadas, as pessoas em uma situação excepcional. E também tem uma outra forma que é através do Pix, famoso Pix. Aqui é fornecido uma chave Pix do governo. Então, eu entendo que pode haver aí escrúpulos ou mesmo questionamentos se de fato vai chegar, se vai ser desviado. A gente não sabe. Mas aí está uma forma que pelo menos se for uma pequena importância, uma pequena ajuda, nós vamos dar, eu acredito, que é possível seguir. se vocês acham que não ou tem alguma objeção, por gentileza, podem colocar nos comentários e oferecer outras soluções. O que eu consegui achar até o momento da gravação desse vídeo foram esses, que são canais oficiais e maneiras de contribuir de alguma forma. Agora, também vou procurar junto do padre Leonardo Routes, ele que está no Rio Grande do Sul e penso que próximo desses acontecimentos, dessa calamidade, ver como que nós podemos também ajudar de alguma forma a mais ativa possível e se ele pode intermediar, de repente, que chegue até essas pessoas também o nosso auxílio. Então, vamos procurar ser solidários nesse momento, solidários fazendo penitência, oferecendo pelos pecadores, pelas pessoas que infelizmente estão em um caminho que atrai a cólera divina e também pela oração e pela doação, pela caridade. Então, vamos seguir por esse caminho, que é o caminho de Deus e assim nós damos um testemunho público da nossa fé e do nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo que nos mandou praticar essa virtude para com o nosso próximo. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.